Deus não nos criou para vivermos isolados de tudo e de todos, e há momentos em que nós precisamos estar próximos de alguém, que de alguma forma nos ajude a seguir em frente durante essa grande caminhada que é a vida. Mas não é por isso que nós devemos nos aproximar de qualquer tipo de pessoa, não vale a pena ter alguém mal por perto simplesmente para não ficarmos sozinhos. Veja o que o apóstolo Paulo disse Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E isso é tão comum que até Jó sofreu com as falsas amizades no momento mais difícil de sua vida, enquanto ele sofria com uma doença terrível no seu corpo e depois de ter perdido seus filhos, suas terras e seus bens, aqueles que diziam estar ao seu lado o abandonaram. E Jó disse o seguinte sobre isso Todos os meus amigos chegados me detestam, aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. E Satanás sabe da influência que uma falsa amizade pode ter sobre nós. Basta uma única pessoa com más intenções para nos desviar dos caminhos do Senhor. E onde essas pessoas estão? No trabalho, na faculdade, na vizinhança, dentro da nossa própria casa e até mesmo dentro da igreja. Não se engane, meu querido irmão e minha irmã, o inimigo quer destruir a sua alma e usará todos os meios possíveis para isso, inclusive usando pessoas que estão bem próximas de você. Pessoas que sabem das suas fraquezas, conhecem os seus segredos, enfim, gente que você acredita que entra na sua vida para somar e te fazer bem, quando na verdade colocam verdadeiras armadilhas no seu caminho para te derrubar. E quase sempre é muito difícil identificar essas pessoas, porque elas apertam a sua mão, elas te abraçam como qualquer outro amigo. Mas é preciso ter muito cuidado porque elas são como o diabo, que se disfarça de anjo de luz para enganar os filhos de Deus. E nenhum de nós está livre disso, por isso neste vídeo eu vou te ensinar a identificar os sinais de que alguém foi enviado pelo diabo na sua vida e também vou te mostrar como se libertar desse relacionamento tóxico que pode destruir a sua vida física, emocional e principalmente espiritual. Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal, é só você clicar no botão vermelho e inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante você ativar esse sininho para você receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Então vamos começar. O primeiro sinal de que uma pessoa foi enviada pelo diabo na sua vida é que ela te incentiva a fazer o mal. Irmãos, os enviados por Satanás para destruir você irão te incentivar a cair em pecados sexuais, dizendo que isso é normal nos dias de hoje, vão te convencer a se embriagar, a usar drogas, com a justificativa de que seja algo bom, relaxante, também vão levar para você informações sobre outras pessoas para que você faça fofoca sobre elas. Enfim, pequenas coisas que por mais que pareçam que não tem nada demais, acabam te esfriando espiritualmente e o mais triste disso tudo é que nós temos visto muitos cristãos caindo nessa armadilha do diabo e perdendo a sua comunhão com Deus. Tudo porque elas preferem ouvir esses falsos amigos. E por que isso acontece? Porque o ser humano tem medo de ficar só e para manter alguém ao seu lado, ele pode fazer coisas que vão até mesmo contra os seus princípios e a sua fé. Mas eu te garanto, meu irmão, que é melhor você caminhar sozinho do que acompanhado por esse tipo de pessoa. E certa vez, Jesus disse o seguinte, Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo caminho que leva a perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva a vida, são poucos os que a encontram. E se engana quem acredita que as consequências de escolher pela porta larga é apenas espiritual. Muitas mulheres, por exemplo, engravidam logo após conhecer uma pessoa e depois acabam abandonadas pelo pai da criança. Elas veem todos os seus sonhos irem embora porque precisam trabalhar para sustentar o filho sozinhas, sem o apoio de ninguém. Da mesma forma, muitos jovens estão nos presídios hoje em dia porque foram convencidos por falsos amigos a entrarem para o mundo do crime. Isso sem falar naqueles que acabaram perdendo as suas vidas em brigas, tiroteios, discussões. Então, meu irmão, se você perceber que alguém próximo a você está tentando te influenciar a fazer algo que vai contra a sua fé e os seus valores cristãos, se afaste dessa pessoa. Porque ela pode ser usada pelo inimigo para destruir o seu futuro e a sua comunhão com Deus. É por isso que em Provérbios capítulo um está escrito. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém. Vamos divertir-nos, armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engolí-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso rebanho, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal e estão sempre prontos para derramar sangue. O segundo sinal de que uma pessoa foi enviada pelo diabo na sua vida é que ela mata os seus sonhos. Irmãos, nós sabemos que o maior desejo de Satanás é destruir a nossa vida, e os nossos sonhos também estão incluídos nisso. O diabo é o maior assassino de sonhos que existe no mundo, e a forma com que ele mais costuma agir é usando pessoas próximas a nós. Foi exatamente isso que aconteceu com José. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 37. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós, quer dizer que você vai governar sobre nós, e o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. E na sequência dessa história, nós vemos que os irmãos de José o lançaram em um poço, e mentiram para o seu pai, dizendo que aquele jovem havia sido devorado por um animal selvagem, e depois disso, ainda o venderam como escravo. E assim ele foi parar lá no Egito, onde a vontade de Deus acabou prevalecendo na sua vida. Mas até que José fosse honrado pelo Senhor, ele passou por muitas dificuldades. Ele foi acusado injustamente de assédio pela esposa do seu patrão, e ficou preso por muitos anos. Então o que nós podemos aprender com José, é por mais que existam boas pessoas próximas a nós, não podemos confiar em todas elas. E você pode até não perceber, mas pode ser que haja dentro da sua própria família, alguém que sinta inveja de você, e queira te prejudicar de alguma maneira. Tudo isso por influência do inimigo. Então meu irmão, se você tem algum sonho, se Deus plantou algo no seu coração, que você deseja muito que aconteça, não saia por aí contando para todo mundo. Por mais próximo e chegado que uma pessoa pareça estar, você não sabe o que passa na mente dessa pessoa, e nem por quem ela está sendo influenciada espiritualmente. Em Provérbios capítulo 18, diz assim, Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que o irmão. E o que nós então podemos aprender com a Bíblia a respeito disso? Que nós devemos selecionar muito bem as pessoas em quem nós confiamos os nossos segredos, os nossos sonhos e os nossos planos. Eu tenho certeza de que existe pelo menos uma pessoa na sua vida que foi enviada por Deus para te ajudar, te apoiar, te aconselhar de acordo com a palavra e principalmente orar por você. Então fique muito atento aos sinais que o Senhor está te dando. Amém? O terceiro sinal de que uma pessoa foi enviada pelo diabo na sua vida é que essa pessoa não fica feliz com seu sucesso. A pessoa que foi enviada pelo diabo para prejudicar a sua vida vai dizer que está ao seu lado e que torce por você. Mas quando as coisas começam a acontecer e você passa a receber bênção atrás de bênção, essa pessoa vai se incomodar. E por mais que ela lê Deus parabéns quando estiver perto de você, ela vai começar a dizer para as outras pessoas que você não merece tudo o que você está recebendo. E foi dominado por esse sentimento que a Bíblia diz que Caim matou Abel. No livro de Gênesis capítulo 4, mostra que Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. E certo dia, eles levaram ofertas ao Senhor. Enquanto Abel ofereceu a sua melhor parte do rebanho, Caim não deu o melhor que ele havia colhido. Então Deus aceitou a oferta de Abel porque ele viu fidelidade naquele rapaz. Já a oferta de Caim foi recusada e isso gerou uma revolta muito grande nele e como vingança, ele acabou tirando a vida do irmão. E é muito importante saber que existem muitos Caim por aí neste mundo, próximos a mim e a você. Eles fingem ser amigos, mas na verdade estão apenas esperando algo de bom acontecer para nos atacar pelas costas e nos causar mal. E sobre isso, o profeta Miquéias disse o seguinte, Não confie nos vizinhos, nem acreditem nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. O quarto sinal de que uma pessoa foi enviada pelo inimigo na nossa vida é que essa pessoa desvia a sua atenção de Deus. Essas pessoas são manipuladoras e sem que nós percebamos, dizem coisas ruins sobre a nossa fé em Cristo com o único objetivo de nos afastar dos caminhos do Senhor. Porém, elas fazem isso de uma forma muito sutil, afinal de contas, Satanás é muito inteligente e ele sabe que nós nos afastaríamos dessas pessoas caso elas fossem agressivas no seu modo de falar. E você pode estar se perguntando, mas como então essas pessoas fazem isso? Elas dizem que a nossa religião nos cega, que não é bom ficar indo na igreja tantas vezes, ficar orando o tempo todo, porque isso tudo nos impede de vivermos as coisas boas da vida. Elas falam também que a Bíblia é muito rígida, que não pode ser interpretada de forma literal e assim por diante, mas é preciso ter muito cuidado e prestar atenção no que essa pessoa diz e se afastar dela. Veja o que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 16. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Então, meu irmão, não se deixe enganar, não permita que as palavras suaves, mas venenosas das pessoas enviadas por Satanás se tornem sementes malignas no seu coração, que germinam, crescem e geram o pecado como fruto. E o quinto sinal, Deus vai usar pessoas para abrir os seus olhos. Irmãos, Deus é o nosso pai, ele nos ama mais do que qualquer pessoa neste mundo e ele cuida de nós. Então, quando ele vê que Satanás está usando alguém para nos influenciar, o Senhor envia um ou mais pessoas para nos alertar sobre essa ação demoníaca que está acontecendo. Então, não fique irritado se os seus pais, o seu cônjuge, seus irmãos, amigos, ou até mesmo seu líder espiritual te procurar para falar sobre algumas atitudes duvidosas de alguém que está próximo de você. Antes, ouça o que essas pessoas estão te dizendo e comece a prestar atenção no que elas estão falando. A Bíblia conta que os membros da igreja de Corinto estavam se afastando da presença de Deus por causa da influência das coisas do mundo. E mesmo sendo um povo muito abençoado pelo Senhor, cheios dos dons do Espírito Santo, eles estavam se afundando em pecados da carne. Eles brigavam entre si, tinham relações sexuais fora do casamento, se embriagavam com o vinho da ceia do Senhor, enfim, eles faziam tudo o que desagradava a Deus. Então o Senhor levantou o apóstolo Paulo e fez com que ele escrevesse cartas àquele povo a fim de abrir os seus olhos espirituais. Veja o que ele disse aos membros daquela igreja. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois há alguns que não têm conhecimento de Deus, digo isso para vergonha de vocês. Então não ignore os avisos que o Senhor está te enviando, ok? Pelo contrário, tenha sabedoria e se afaste antes que a sua alma seja corrompida pelo mal. Eu sei que talvez você pode não estar percebendo, mas o inimigo está querendo te derrubar. Tenha muito cuidado com essas pessoas, não brinque com o pecado, porque muitas vidas já foram destruídas por causa disso. E a Bíblia nos manda orar e vigiar o tempo todo. Então siga todos esses conselhos que eu te passei aqui e se afaste de qualquer ameaça do inimigo. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior, eu espero que você tenha gostado dessa mensagem e agora eu peço que você envie para vários dos seus amigos, familiares, envie nos grupos de WhatsApp, vamos espalhar a mensagem de Deus, ok? Eu te espero então no próximo vídeo, que Deus te abençoe.